Olá, hoje vou-vos falar sobre como utilizar o relé shield da Sidstudio, que é constituído por 4 relés e que serão comandados pelo ESP32. O que é que vamos precisar? Além disso, vamos precisar de um powerbank. O ESP32 está programado da seguinte forma. Está programado em Python e temos aqui o fecheiro boot.py. Por isso é que ao ligar a powerbank o programa está logo a correr, não precisamos estar ligado a um PC. Agora vou-vos mostrar as ligações. O ESP32 tem o fio vermelho, está ligado. É uma assina de mais 5V. Vamos ligar aqui. Temos aqui os 5V. 5V e temos aqui o ground. O vermelho são os 5V e o ground é o branco. E o ground, ali no SP32, está aqui neste local. Aqui também temos o sinal de saída, que é o fio amarelo. Depois li-o que é o fio roxo. Vamos descobrir onde é que poderemos ligá-lo. Portanto, aqui na parte de baixo, aqui temos as entrada de saídas anológicas de um Arduino. E deste lado temos as entrada de saídas digitais. Portanto, se nós formos, por exemplo, cairmos aqui neste sítio, ligamos, não acontece nada. Se ligarmos aqui, também não acontece nada. Portanto, estão a ver o que não está a ligar e a desligar. Agora, se eu meter aqui no número 4, aliás, o número 2, está a trabalhar com o relé número 4. O que está indicado aqui? Se não ligarmos aqui, começa a ligar o outro relé acima. A saída número 5. Se for aqui o nosso número 2. E aqui temos o número 1. Ok. Como nós queremos ligar no número 1, que é onde está ligado aqui o nosso fio. Agora vamos testar a ver se o relé está mesmo a trabalhar. Como é que fazemos isso? Temos o multímetro aqui na escala de ohms. E colocamos aqui o fio. Bom, então, poderíamos fechá-lo aqui com a chave. Ok. Vamos lá carregar aqui. O que vai acontecer? Vamos ver se ele está ao infinito ou tem zero. Portanto, o relé está a trabalhar. Neste caso, está desligado e agora está ligado. Se eu meter ao contrário, temos zero. Quando está ligado, tem zero. Quando está desligado, tem infinito. Ok. Era isto que queríamos demonstrar. Muito obrigado pela vossa atenção. Tchau. 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 Tchau.